E aqui eu tenho uma reta R O único problema desta fórmula, eu já gostaria de dizer Que R, a gente vai botar sempre a fórmula geral A gente vai botar ela como Ax mais By mais C Então R vai estar com a fórmula geral Então a gente diz o seguinte Olha só como é que vai ficar essa fórmula A distância entre R e A Bem, vocês concordam que só justificando agora para vocês Até o porquê depois Obviamente quem quiser inclusive eu demonstro aí para vocês Que é o seguinte Se eu quero a distância entre A e a reta R Obviamente essa distância tem que ser assim E ela vai ter que formar o ângulo de 90 graus Que é o ponto mais próximo, concordam? Só que um dos problemas é que a gente nunca vai saber qual é esse ponto Senão eu faria apenas a distância entre dois pontos Então ele vai precisar ter exatamente 90 graus Por causa disso nós teríamos esta fórmula A distância de A até R Ela já abre módulo Porque se ela é a distância Ela não pode ser negativa Então a distância vai ser, olha só A vezes X de A Mais B vezes Y de A Mais C Dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado Mais B ao quadrado Esta é a nossa fórmula da distância entre reta e ponto Não se esqueçam que ela precisa estar sempre na forma geral Porque eu preciso A, B e C Podem observar que aqui não aparece nem o M nem o N Então sempre na forma geral Está aqui então Esta é a distância que nós vamos ver Então vamos fazer um pequeno exemplo aqui Se eu dissesse para vocês aqui que o ponto A Seria aqui Menos 3 E 4 E que eu tenho a reta R A reta R é reformada por Vamos ver aqui 5X Mais 10Y Menos 5 Pronto Esta daqui Como é que a gente acha a distância Esta aqui A distância de R até A Seria igual Isto aqui A Igual a 5 O B Perdão gente Deixa eu botar numerozinhos melhores aqui para vocês Deixa eu mudar aqui Deixa eu botar aqui Menos 3 Ou melhor 3 E aqui eu vou botar menos 4 Aqui eu vou botar 5 E aqui eu vou botar o 10 Melhor assim Então agora com esse daqui A gente vai ter valores exatos A primeiro exemplo eu gosto sempre de dar valores exatos para vocês Então se vocês observarem aqui eu tenho A igual a 3 Tenho B igual a menos 4 E o C igual a menos 5 Certo? Isto daqui é o meu X de A Isto aqui é meu Y de A Então nós ficaríamos com A Que é 3 Vezes O X de A Que é menos 5 Mais Quem é B? Menos 4 Multiplicado Multiplicado pelo valor Y de A Que é 10 Menos o C aqui que é 5 Tudo isso no módulo de Raiz de 3 ao quadrado Mais o menos 4 ao quadrado Está aqui Então a distância de R até A Seria igual Abre o módulo Aqui vai ficar menos 15 Menos 40 Menos 5 Sobre A raiz de 9 Mais 16 Então a distância de R até A Seria igual Ao módulo de Menos 60 Dividido pela raiz de 25 A distância de R até A Seria igual Menos 60 Módulo de menos 60 Dividido por 5 Então teríamos que a distância de R até A Seria igual Menos 60 dividido por 5 Seria o módulo De menos 12 Significa dizer que a distância de R até A Qual é o módulo de menos 12 12 unidades Está aí Essa seria a nossa distância Tá gente Então essa é a formulazinha Infelizmente por enquanto Vocês tem que apenas gravar Essa fórmula aqui Óbvio que na hora da prova E o vestibular Eles trazem essa fórmula aqui Tá E o Enem Provavelmente Não vai cobrar nada Dessa parte aqui Não vi até agora Nenhuma questão de Geometria analítica No Enem E aí Tranquilo? Conseguiram entender? Sim Perfeito Tranquilo Então tá Vamos lá Bem gente Nós vamos começar uma agora Que é justamente A circunferência Imaginem que agora Nós também vamos ter uma equação Que representa uma circunferência Em primeiro lugar Alguém lembra o que é uma circunferência? Ninguém lembra o que é uma É o contorno do círculo? É A grosso modo é isso Só que assim Nós temos uma informação Bem interessante Sobre circunferência Tá gente? Eu até vou explicar Pra vocês Pra que a gente possa entender Bem aqui Até A questão da circunferência Se eu dissesse pra vocês O seguinte Eu tô dando aqui Esse ponto Que eu vou chamar de ponto O Que é o ponto de origem Ou C Como nós vamos usar Deixa eu botar como C Que é o que a gente vai usar Se eu dissesse o seguinte Pra vocês Gente Agora que eu tenho Esse ponto C Que vai ser o meu centro Eu gostaria que vocês Construíssem pra mim Todos os pontos Que estão a 10 centímetros Daquele C O que que vai acontecer? Vai formar circunferência Exatamente Porque se vocês pararem Pra pensar Eu vou ter 10 centímetros Pra cima Eu vou ter 10 centímetros Pra baixo 10 centímetros Pra cá 10 centímetros Pra cá Pra cá Pra cá Em todas as direções E obviamente O que que vai acontecer? Conforme eu vou botando Esses pontinhos Nós vamos formar o que? A nossa circunferência Então a nossa Informação De circunferência A informação Concreta De circunferência É que circunferência É o conjunto De todos os pontos Equidistantes A um ponto dado Então são aqueles pontos Que estão todos Na mesma distância De um ponto Só que isso dentro De um plano Tá gente? Porque se a gente Usar essa definição De todos os pontos Equidistantes A um ponto dado A gente teria Uma esfera Porque daí poderia ser Pra frente Pra trás Então é o conjunto De todos os pontos Equidistantes A um ponto dado No plano Isso é a circunferência Então como vocês já sabem Ele é um conjunto De pontos Tá? Então o que que vai ser A nossa equação Da circunferência? A equação Da circunferência Justamente vai ser Como a gente tinha Pra reta Vai ser uma ferramenta Ou será uma receita Pra que a gente Possa encontrar Qualquer ponto Que esteja Nessa circunferência Então imaginem Que a gente vai ter Uma formulazinha Onde eu vou Aplicar o valor Do x E vou encontrar O valor do y Ou dar o valor pro y E encontrar o valor do x Pra me dizer Quem é o ponto Que está dentro Daquela circunferência Tá? Então não se esqueçam As equações Elas são como se fossem Receitas Pra gente encontrar O que? Pontos Os pontos que formam A reta Ou os pontos Que formam A circunferência Essa seria a ideia Então vamos lá Como é que eu vou Encontrar isso? Automaticamente Observem que aqui Eu tenho a minha Circunferência Que é um conjunto De pontos Nessa circunferência O que vocês conseguem Me dizer é o seguinte Que ela obviamente Vai ter um centro Tá aqui o meu centro C E o centro C Vai ter justamente As suas coordenadas Bem, eu vou usar A nomenclatura Que a gente usa Geralmente aí E o que acontece? O centro é a origem Então a gente chama De x O Y O Muitos alunos Dizem que é o x0 E y0 Também pode usar Não tem problema Desde que saiba Que isso Representa o meu centro Aí vocês lembrem Um detalhe importante Eu quero descobrir Os pontos Da circunferência Então pra isso O que nós vamos fazer Justamente É botar aquele ponto Genérico Daqui o ponto P Esse ponto P É o ponto Que representa Qualquer ponto Da nossa circunferência Botei ele aqui Poderia estar aqui Em qualquer lugar Então esse ponto P Formado por x E y E aqui Senhores Vocês também conhecem Essa informação Alguém pode me dizer O que seria É isto aqui A distância de dois pontos Na verdade Estamos falando Em relação A circunferência Isto aqui é o raio Centro até qualquer ponto Da circunferência Então aqui dali É o nosso raio Concordam? Vou botar só o raio Aqui pro lado de cima Está aqui Isso aqui é o meu raio Pronto Nós já temos elementos O suficiente Para fazer a nossa equação Da circunferência Gente Imaginem o que nós vamos Trabalhar ali Para fazer a circunferência Isto Está aqui Vocês concordam Que vocês sabem Me dizer Qual é a distância Aqui? Isso vale quanto? Quanto é que mede Este daqui Gente? Y Menos Y Isso mesmo E aqui Nós também sabemos Essa distância Isso é X Menos X Isso é um triângulo retângulo Concordam? Então Também trabalhamos Com a informação De que Cateto ao quadrado Mais cateto ao quadrado É igual a hipotenusa ao quadrado Está aí Nunca se usou Tanto o teorema de Pitágoras Como se usa Na geometria analítica Quem é um dos catetos? É este Então nós teríamos que X Menos X O Ao quadrado Mais Y Menos Y O Ao quadrado É igual A R Ao quadrado Está aqui O único diferencial aqui É que Na circunferência Essa é a nossa equação Reduzida Então Aqui na circunferência A equação reduzida Aparece primeiro Tá gente Então nós temos aqui A equação reduzida Tranquilo E Vamos a um exemplo Certo? Olha Qual Qual A equação Reduzida Da circunferência De centro C Menos 2 e 3 E raio Igual a 7 Imagina isso Imagina isso aqui Agora Qual é a equação Reduzida Da circunferência De centro C Menos 2 e 3 E raio Igual a 7 Gente Muito simples Isso aqui Praticamente É uma questão De substituição Vou botar de novo aqui Teríamos que X Menos o X0 Ao quadrado Mais Y Menos Y0 Ao quadrado Que é igual a R quadrado Aqui Então gente O que acontece É o seguinte Como eu falei Para vocês X e Y São sempre Referentes Aquele ponto Genérico Então ele É o que vai Dar a receitinha Então X e Y Sempre vai aparecer Na nossa equação Ele é o termo Que a gente não resolve A menos que eu queira Saber o ponto Específico Então como eu quero Só a receita Para encontrar Esses pontos X e Y Vão ficar Eu vou apenas Substituir Aquilo que eu Tenho Eu tenho O X0 O X0 Está aqui Esse é o X0 Esse é o Y0 Então eu tenho Menos O menos 2 Ao quadrado Mais Y Menos O 3 Que é o Y0 Ao quadrado Que é igual O raio Que nós temos aqui Que é 7 Ao quadrado Então isso aqui Vai ficar X Mais 2 Ao quadrado Mais Y Menos 3 Ao quadrado Que é igual A 49 Pronto Isso já é a equação Que nós queremos Através dessa equação Substituir X A gente encontra Y Substituir Y A gente encontra X Isso aqui É a nossa equação Reduzida Da circunferência Gente eu acho que eu já estou passando Um pouquinho do meu horário Aí a gente deixa Para ver Então na próxima aula A equação Geral Da circunferência Aí a gente Praticamente vai Ver só as posições Relativas E aí a gente já vai Entrar na parte De começar a fazer exercícios Eu já estou criando Aqui para vocês Uma lista de exercícios Já que esse assunto Não está na apostila De vocês E eu vou fazer Aí uma E logo que estiver pronta Eu vou mandar para vocês Tá Então gente Um beijão a todos Valeu pela participação Obrigado Igualmente E boa semana Para vocês também Tchau 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 Tchau